Vamos de separação, música do José Augusto, gravada pelo Casa Nossa, acho que Joana gravou, o Exalta Samba também, essa música é um clássico aí maravilhosa, anos 90 se não me falha a memória, ou até antes, eu vou passar de maneira simplificada pra vocês, vamos nessa. A discussão já é a coisa mais comum, minha vida é tanta indiferença e verdadeira. A discussão já é a coisa mais comum, minha vida é tanta indiferença e verdadeira. A discussão já é a coisa mais comum, minha vida é tanta indiferença e verdadeira. A discussão já é a coisa mais comum, minha vida é muita indiferença e verdadeira. Antes que eu vou, machuquei mais canção Antes que eu morro, me perdoa de tempo em questão E deixo ele te olhando pra ficar Com mim, não diz mais nada A dor é minha, eu me aguento bom Essa parte que faz Mas vai embora Você pode, se você souber, que eu tô tocando simplificado Você pode colocar o Fá com a sétima maior Mas vai embora E essa parte E havia tanta indiferença em seu olhar Que eu coloquei aí o Sol menor O acorde mesmo colocado é o Sol menor com a sexta Mais conhecido como Mi meio diminuto E havia tanta indiferença em seu olhar Entendeu? E aquela outra parte E na verdade Pra você eu já não sou Essa outra parte Pra você eu já não sou Você é o Sol menor É só o menor com a sexta também Sol Pra você eu já não sou Entendeu? Esse solo que eu fiz Eu saio aqui Primeira corda Oitava casa Sétima casa Quinta casa Terceira casa Segunda casa Corda solta Primeira corda E agora Segunda casa Segunda corda Ó O acorde ficaria lá com a sétima Lá sostenido com a sétima E lá com a sétima Pode ser assim Lá sostenido com a sétima E lá com a sétima Você pode arrastar o dedo aqui Da sétima casa Pra oitava Ao invés de terminar na corda Na nota Termina na corda Ou senão terminar na segunda corda Segunda casa E aí volta De coração É só repetir Valeu Música maravilhosa aí E No samba é muito pedida Né? Nos pagodes também É música maravilhosa Manda ver O clássico E se inscreve no canal Pra ficar atento aí Aos próximos vídeos E compartilhe esse vídeo Pro seu amigo Tamo juntos Se quiser saber Sobre aulas Sobre pacotes Vídeos bloqueados É só me procurar Né? Coloca no Facebook Assistindo Cavaco Aulas E você Vai curtir minha página Lá Eu tô sempre postando Vídeos lá Muito legal Abração galera Tudo de bom